No ritmo da alegria que contagia, o canal Nathanael Almeida está preparando um especial de carnaval e vocês são os nossos convidados a prestigiar essa linda apresentação na tela do seu canal. Canal Nathanael Almeida, o canal que mais cresce com vocês, o canal do seu jeito. Aguardem o nosso especial de carnaval. Aqui é a alegria, diversão que invade o seu coração. Canal Nathanael Almeida, aqui a sua participação é show. Curta, comente, compartilhe e vamos juntos escrever essa história de sucesso. Canal Nathanael Almeida no Carnaval 2023. Aguardem, pois a alegria vai tomar conta de vocês.